Fazer contato com a Ana mais uma vez para falar de um acidente grave aqui na região. Motorista com carro furtado provocou um acidente? Ana, me conta. Pois é, parra, olha só o que esse homem acabou fazendo. Ele seguia com um gol furtado ali no sentido Santo Antônio da Platina e Baiti. Perto ali do Pico Agudo, um ponto muito conhecido por turistas, esse homem foi tentar fazer uma ultrapassagem numa curva e acabou batendo de frente com o Celta, que ia no sentido oposto. Um outro veículo também acabou se envolvendo na batida, uma van que transportava fiéis que tinham acabado de sair de um retiro religioso. Felizmente, essa van que estava cheia de passageiros não registrou nenhum ferido. Já os dois ocupantes do Celta, que acabaram ali batendo de frente com esse carro, esses sim ficaram em estado grave, viu? Agora, o que chama a atenção é que o motorista que causou toda essa confusão e que estava dirigindo um carro furtado, fugiu sem prestar socorro a essas duas vítimas do Celta, que ficaram em estado grave e precisaram ser hospitalizadas, foram levadas até o hospital de Baiti, viu, parra? Valeu, Ana, obrigado pela informação. Seguindo aqui com o nosso...